Hello everybody, como é que vocês estão? Eu sou a França Felice, sou o Alisson Sejam muito bem-vindos ao meu canal Começando mais o vlog pra vocês, novamente tomando bote Isso é frequente por aqui, tá? Se acostumem Estamos fazendo um papazinho hoje, é o Alissonzinho que está fazendo comida pra nós A gente ama comer carninha com pão, tipo o nosso churrasco Meu favorito é assim, gosto de comer carne com pão Não sou muito fã de salada, de batata, de maionese, né? Nem de arroz, essas coisas de tentar pra comer Eu prefiro muito mais é comer com cacetinha E eu prefiro comer carne É, o Alisson é o louco da carne Então aí a gente botou umas costelinhas ali pra fazer O Alisson ama um pão de alho também, então aí também colocou um pão de alho E aí a gente comprou cacetinha pra comer Deixa eu mostrar pra vocês Cacetinha está aqui Nossa, tá meio dura esse cacetinho E aí aqui está a carninha ali E o pão de alho A gente temperou com esse negocinho aqui, ó A gente tem sal grosso Que a gente gosta muito de usar Deixa eu mostrar pra vocês A gente gosta muito de temperar a carne com esse aqui Que é o sal de parrija, né? Dessa marca aqui Ele é muito bom Só que aí a gente comprou esse aqui pra experimentar também Porque ele vem com... Ele é chimichurri, né? Ele é tipo um... É, vem uns temperinhos assim Além do sal, né? Ele é sal com tempero A gente comprou pra experimentar Colocou ali Depois a gente contou pra vocês Ficou bom Mas geralmente a gente usa este aqui E eu vou fazer uma cebola agora Porque eu amo cebola Se eu pudesse eu botava cebola em tudo Vou fazer uma cebola na manteiga Pra colocar no pãozinho O Alisson não come cebola Então só quem vai comer cebola na manteiga Eu sou o Jô Assim como quem só vai comer o pão de alisson Não sei, tô pensando ainda Não, falou que não ia comer Ah, ele não vai nem me convidar Que feio Tava aberto porque eu ia guardar esse aqui Ah, tá Então agora eu vou fazer a minha cebola na manteiga Vou esperar ficar tudo prontinho E eu mostro pra vocês E a gente usa sempre mayonex também, né? A gente ama usar mayonex Essa aqui, ela é sensacional Ela é uruguaia Com ruga de limão Eu amo essa mayonex Então eu vou usar essa aqui Tu vai usar essa Ou tu vai usar a Helmholtz normal Vou usar essa aqui também A gente ama essa Eu tinha trazido duas Mas o outro acabando Pra comprar mais E só tem lá em Ribeira, né? Aqui a gente não encontra Eu comprei lá no vlog do Cineris E no vlog do Uruguai, né? De Ribeira Que eu vou deixar aqui nos cards Eu mostrei todas as comprinhas Inclusive essa maionese Gente do céu Eu esqueci de vocês A gente já almoçou E antes de mostrar, né? Mas não tem nada demais E aí eu vim aqui editar o vídeo Editar vlog Eu tava editando meu E o Alisson tava editando dele Porque o Alisson vai ter um canal Assim, só tô dando spoiler aqui pra vocês Agora eu vejo com ele Quando que ele vai lançar os vídeos do canal dele Mas se ele já tiver lançado Quando esse vídeo for ao ar Eu deixo aqui o link pra vocês Ele vai falar sobre tênis Games E várias coisas, né? E aí eu tô aqui editando o vídeo Que no caso vai ser o ar Antes desse aqui Então eu já vou deixar aqui nos cards Também no posto de informações Vou mostrar pra vocês aqui, ó A pessoa fala tanto, mas tanto Que olha quanto tempo está o vídeo E eu já baixei 10 minutos disso aqui Só que eu ainda tô, né? No meio do processo Então Ainda Tô nos 21 aqui Ainda tenho 10 minutos pra eu editar Pra ver se eu vou tirar mais alguma coisa E espero que sim Porque Meu Deus Eu falo demais, gente Você não tem noção A pessoa dando a falar E a pessoa esquece da vida E fala, e fala, e fala E aí eu tava até comentando isso Esses dias lá no Instagram É que eu não sei por que Que no YouTube eu falo demais E no Instagram Às vezes eu quase nem apareço Tipo, às vezes eu fico Sem ter o que falar Sei lá É coisa doideira da cabeça Porque no YouTube E no Instagram Eu posso falar sobre as mesmas coisas E no YouTube eu falo demais, né? No caso, no Instagram Eu quase nem apareço Mas Vou lá tomar café agora Eu mostro pra vocês Vamos perguntar Para o senhor Alisson Quando que ele vai lançar O canal dele Eu já aviso vocês Hum, quer que tava Cafézinho bom pra nós? Vamos ver Que bonito Estir café Na verdade Eu vou tomar chá, né? Vou tomar desenchar Depois eu mostro pra vocês Que eu comprei alguns Na Black Friday também Não experimentei esse aqui ainda Que é o Pinacolada É o de verão Que eles fazem, né? Eu comprei dois Vou experimentar Eu gostaria de tomar o chá gelado Mas eu não sei Eu tomei o outro lá gelado E não sei se eu curti muito Vou testar mais uma vez pra ver Tu tá tomando chá também? Hum, achei que tu ia tomar café Hein? Tava perguntando aqui Quer dizer Eu dei o spoiler já Que você vai ter um canal do YouTube Sim Né? Quando que você vai lançar seu canal? Não sei Tem que saber, guri Pra eu já avisar aqui Eu já disse Que se Quando eu postar esse vídeo Tu já tiver lançado o canal Eu vou deixar aqui No box de informações Mas eu quero saber Quando é que tu vai lançar Tô fazendo pressão Dá pra lançar terça-feira, não? O Alisson vai fazer Os vídeos vão ser Terça, quinta e domingo também Mesmo horário que eu Nove horas Porque ele é copião É Então nós dois Vamos lançar vídeos Toda terça, quinta e domingo Às nove horas É isso aí Olá, meus amores Bom dia Bom dia Bom dia É Estamos saindo agora Para almoçar Ontem no final É Eu fiquei meio ruim do estômago Eu fiquei com muita dor de cabeça Porque eu estou naquele dia, sabe? E aí eu não apareci mais pra vocês Então eu resolvi continuar esse vlog Hoje no domingo Ontem é sábado Hoje é domingo, né? Aí É Ontem no final Como eu falei Não gravei mais pra vocês Por causa disso E agora Estamos indo Sair pra almoçar E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês A gente vai A gente Conversou, né? E aí falou Que todo domingo A gente ia almoçar fora Pra conhecer Lugares aqui de balneário Porque a gente sempre pega Sua comida em casa, né? E aí a gente resolveu Hoje Como é domingo Sair pra comer Num lugar que a gente não conhecia ainda A gente já tinha ouvido falar muito bem Só que a gente ainda não tinha ido lá E hoje estamos indo lá Que é o Luca Bistrô Aí depois eu conto pra vocês O que que a gente comeu Valores e tudo mais Combinado? Chegamos em casa Né? Dei barriga cheia Não filmei lá Tinha muita gente falando Como era a primeira vez Que a gente tinha ido lá Conhecer Eu gravei o prato E tirei foto das entradinhas Hoje era Não sei o que italiano Menú italiano Menú italiano, isso E aí era rodízio Tipo, é um valor 69 por pessoa E aí tinha duas entradas E tinha Dois tipos de carne E três acompanhamentos, né? E você podia repetir Se quisesse No caso a gente não repetiu Porque não coube Né? Mas a entrada era Ancine Com creme de gorgonzola Acho que era Brusqueta de brie Com tomate seco Se eu não me engano E aí tinha Nhoque Com bacon E não sei mais o que E torta de abóbora Risoto de parmesão Com tomate Majericão Aí angus A parmediana E galê Né? Muito bom A gente gostou bastante Não gostei muito do torté Porque eu não sou fã de abóbora Eu comi Mas tipo, não é algo Que me agrade Eu achei que eu não ia gostar Porque a abóbora é minha doce Né? Minha doce cada Mas eu gostei Bem bom É O nhoque Tá uma delícia O risoto também O risoto eu não gostei muito É porque ele é aquele risoto Ele não é Não, mas eu achei meio forte Assim É porque é parmesão, né? É Achei meio forte E ele é aquele risoto normal, né? Italiano Que ele não é bem cozido, né? Ele é meio cru, assim Ele é meio durinho O arroz É normal, né? Risoto é assim Então o nosso risoto A gente faz com arroz branco, né? Mas o risoto normalmente É feito com aquele arroz arbóreo Que ele é mais, né? Uhum E o angus lá Parmediana é muito bom também Só o galeto Que a gente achou meio salgado Mas ok Assim Mas vale a pena A minha parte tá meio seca E vale a pena, assim Pra conhecer, né? Eu sei que nos dias de semana Eles têm outros tipos de cardápio Tem cardápio Anualmente, assim Que muda E eu acho que também Tem opções alacarte Então é muito Muito bom Tem bastante opções E a gente quer conhecer agora O Luca Cantina A gente errou A gente Eu, né? Achei Que a gente sempre passava Na frente de um Luca E eu achei que tinha mudado De lugar Só que não Lá é o Luca Cantina E aí tem o Luca Bistrô Que a gente foi hoje Só que a gente quer ir agora No Luca Cantina Que ele é Menor mais italiano também Né? Provavelmente deve ser Alacarte, né? Não sei Nós vamos ver E vamos mostrar pra vocês Isto E aí agora O Alex vai olhar jogo Hoje tem jogo do Grêmio E eu vou editar o vlog Que eu vou soltar Hoje, domingo E esse vlog Vocês vão ver depois Né? Mas agora eu vou lá Então Editar o vídeo E depois eu quero Fazer minha unha Não fazer, né? Eu quero passar uma base E tal Porque ela tá sem nada Né? E é isso Eu ia falar alguma outra coisa E esqueci Mas qualquer coisa Depois eu volto aqui Hello Estamos aqui Agora tomando mate Queria mostrar pra vocês A nossa jarra A gente tinha uma Só que ela era de Nox E ela Tipo, tinha um negócio De plástico aqui no meio Que estragou Aí a gente comprou Essa aqui de vidro Daí ela tem a de tal Que a nossa outra Era de tal também Só que A gente achou Que deveria comprar Outro tipo, né? Já que aquela tinha estragado Porque Eu não sei se descolou Ou o que que era Mas ficava Tipo, caindo gotas Assim, ó Pelo Pelo Visor, assim Ela era toda de Nox Desse Desse material aqui E aqui onde Tem a A contagem Dos ML Ela era de plástico Eu não sei se descolou Ou o que que era Mas ficava tipo Caindo água por aqui E a gente já não conseguia Quase mais Usar a jarra, né? Daí a gente comprou Essa aqui Que ela é da Filco Se eu não me engano Daí ela tem aqui O botão pra ligar e desligar Né? Aí aqui É A temperatura Que a gente mexe aqui Na temperatura E aí aqui o botão de ligar e desligar Aqui Esse aqui é de abrir Né? A tampinha aqui E é isto Agora eu vou lá Colocar na nossa térmica A gente já fez o mate A gente já tomou Uma garrafa E agora a gente está indo pra segunda Porque essa aqui Ela é muito pequena Eu acho que é só um litro E daí ela A gente tem que fazer mais vezes Fazer o que A gente tinha aquela lá A gente tinha aquela lá Que ela é eu acho que Dois litros e meio Ou dois litros Só que ela não espuma tanto A gente gosta Dessa aqui Que tem o biquinho menor Que daí ela espuma mais No mate Fica mais top Ei O que nós vamos comer hoje? Nós vamos comer A gente pode comer uma salada Ou pode ser uma crepioca Ou pode ser Por que tu está rindo? Não estou entendendo Ai Deus Não estou entendendo Qual o motivo da graça Não? Ai gente Tá agora falando sério O que nós vamos comer hoje? Vamos comer vento? É Ah, tá Só que não Depois eu conto pra vocês Porque, né Ai, eu tenho Tipo assim, ó A gente quer entrar no foco Certo Porque hoje é domingo A gente não fez nada Semana inteira E aí o Alisson acha De querer, né Aí eu falei pra ele Tu não me deixa eu comer Nada Nem que eu te implore Só que mesmo assim Eu consigo convencer ele Não é bonito, gente, tá? Não é bonito, não Não é feio isso É feio, tá? Ai, que eu estou afim de comer uma pizza Sabia? É, faz tempo que a gente não come uma pizza Eu estou afim de comer uma pizza Vamos ver Vamos ver se ele vai deixar Não Não vamos comer Vamos sim Não Vamos Vamos? Despedida Amanhã a gente começa o foco Tem que ser direitinho Ó É isso, gente Eu vou aqui tomar meu mate Tanto vai convencer esse menino Comer uma pizza E daqui a pouco mais a volta Quem conseguiu pizza? Eu Pra ser mais light Né? A gente pegou a fatia, né? Pra ser mais light Da época eu não sei tanto Geralmente a gente pede a pizza inteira Né? Mas aí a gente pediu a fatia Vou mostrar pra vocês É um lugar bem antigo Que tem remolhado Desde que eu vim morar pra cá Tem esse restaurante No Shopping Atlântico E é bem gostosinho Aí a gente pediu A de Eu pedi de portuguesa Que eu amo portuguesa Eu amo portuguesa da Pizza Hut Também é muito maravilhosa Mas aí É Aqui A Pizza Hut A gente tem que ir buscar Porque eles não estão fazendo entrega Da pizza individual Pelo menos Eles fazem entrega Das pizzas maiores Mas individual Eu não sei porque Que eles não estão mais fazendo entrega Deixa eu mostrar a pizza pra vocês Essa é a minha Portuguesa Maravilhosa Amo cheia de cebola E essa aqui é a do Alisson De frango com Requeijão E a gente pediu Uma pizza doce De chocolate branco É char de branco, né? É chocolate branco Com amendoim Eu amo E é isso Agora a gente vai Comer Agora a gente vai comer Depois eu vou fazer minha unha Que eu ainda não fiz Eu tava lá editando o vlog Editando não Tava arrumando O vlog inclusive Já está aí no canal Eu vou deixar aqui nos cards Pra vocês irem ao assistir Se vocês ainda não assistiram Que eu mais usei e amei Em 2020 Aí tem produtos de skincare De cabelo De maquiagem Tem tendência de moda E calçados Só que eu ainda quero fazer Uma parte do esse Porque ainda tem muito mais Coisa pra mostrar Né? Porque eu falo demais E aí Aquele vídeo ficou longo Pra quem gosta de vídeo longo É bom, né? Agora pra quem não gosta Tanto aí fica complicado Mas não dá pra agarrar Todo mundo também, né? Então é isso Vou fazer minha unha Depois que a gente comer Vou só passar uma basezinha Só pra não ficar assim Né? Sem nada E a gente vai jogar videogame Vamos jogar o nosso Play 5 Que a gente quase Depois eu quase não joguei Não joguei só os dois primeiros dias Lá que chegou o Play Não joguei mais Aí a gente baixou uns jogos Depois eu mostro pra vocês Acabei de pintar a minha unha Olha que linda Fiz bem base quieta Só fiz uma francesinha colorida Pra ser rápida Né? E aí passei base fosca Que eu amo o efeito fosco Base fosca que eu uso Essa aqui Top Beauty Base fosca normal E o esmalte que eu passei Foi aquele abraço Da Anitta Quem escolheu Foi o meu neném O Alisson Que escolheu a cor Agora eu vou ali mostrar pra ele Pra ver se ele gostou De como é que ficou Oi Oi Gostou da minha unha Que você escolheu? Ficou bonita? Estou? É fosca, né? Não, na verdade a base é fosca Vou passar a base fosca em cima Que eu acho que fica legal Estou bonita Estou? Beijinho Obrigado Tchau muito E agora sim a gente vai jogar Ou não, né? Porque o Alisson não tá colaborando Porque ele tá jogando NBA Não joga NBA Né? Nós vamos jogar Então ia terminar esse jogo E nós vamos jogar? Então tá bom E é isso gente Vou acabar esse vlog por aqui A gente só tá jogando Né? A gente só tá não, né? O Alisson tá jogando Eu estou mexendo no meu Pinterest Quem não me segue Vou deixar aqui no baixo de informações Estamos jogando Life Life is Strange Que tava gratuito ali no Play Store Né? Uhum Aí a gente baixou Um moço lá da loja de game Lá do Shop Tinha falado pra gente uma vez Que era legal Estava gostando? É de decisões assim Tipo, a menina consegue voltar no tempo Também Tipo, se a decisão que ela tomou Não é muito boa Aí ela volta no tempo E aí ela escolhe outra opção Né? Sim Ou continua com a mesma que ela tava E aí a gente baixou o 1 E tem o 2 também Aí vai ver Vai jogar esse primeiro Depois tem o 2 E a gente baixou o Tomb Raider também, né? E é isso Esperamos muito que vocês tenham gostado desse vlog Se gostaram não esquece de não ver E aí pra gente não é inscrito Se inscreve na canal pra quem não é inscrito Curtir o vídeo Compartilhar com os amigos e com as amigas E não esquece de seguir a gente lá no Instagram Né? Isso mesmo Boa noite pra vocês E até o próximo vlog Beijinhos no coração Tchau, tchau Tchau